Uma câmera que filma em 4K, com gimbal, microfone, tudo isso na palma da sua mão, apresento para vocês o Feio Pocket da Feio Tech. Olá gente bonita, bem-vindos ao canal do Mundo dos Viajantes, o meu nome é Bruno e eu trago aqui para vocês o Feio Pocket, esse equipamento super versátil que une tecnologia e funcionalidades que vão ajudar na gravação dos seus vídeos. Nesse vídeo aqui de hoje, eu vou fazer um review completo, mostrando desde o unboxing até os testes de estabilização. O Feio Pocket vem nessa caixa aqui, e o que vem acompanhando ele? Um cabo USB tipo C para carregá-lo, uma cordinha para você fixar para poder prender no pocket de segurança, uma coisa bem interessante que vem também é essa case aqui para proteger o pocket, ó. Acha ele bem protegidinho. De um lado, botão liga e desliga. Do outro lado, a entrada de carregamento USB tipo C e a entrada de cartão micro SD. Na frente, vocês podem ver o botão de disparo, tanto para gravação como para tirar foto, e o botão de função. O seu tamanho impressiona, ele tem somente 12 cm de comprimento por 4 cm de largura, pesando apenas 115 gramas. O seu tempo de gravação é de 4 horas a 4 horas e meia, gravando em 1080p, e de 3 horas gravando em 4K a 30 quadros por segundo. E o tempo de recarga dele é de apenas de 1 hora a 1 hora e meia, dependendo do seu carregador. Algumas funcionalidades que eu vou mostrar para vocês bem interessantes aqui nos botões. Pressionando na parte lateral do botão liga e desliga rapidamente, você pode alterar entre fotografia e gravação de vídeo, que vai estar pré-definido. Na parte de função, apertando duas vezes, você centraliza o seu gimbal, do seu failport. Apertando três vezes, você ativa o modo selfie. Apertando de novo três vezes, você desativa o modo selfie. E o botão de disparo, para você iniciar uma gravação. E pressionando novamente, você para a gravação. Uma coisa bem interessante nele, é que embaixo dele possui uma entrada universal para tripé. que você pode estar acoplando um tripé e deixando ele estabilizado em qualquer superfície. Para você ter acesso a todas as suas funcionalidades, o display é touchscreen. Então, você arrastando para a esquerda, você tem todas as opções, como foto, vídeo, slow motion, time lapse e panorâmica. Um exemplo disso, é clicando no vídeo aqui, você vai ter acesso a selecionar as opções 1080, 2K e 4K. Arrastando para baixo, você entra em todas as suas configurações, tela de full screen display e brilho. Dentro de configurações, você tem todos os acessos de qualidade, de bateria, de calibração e Wi-Fi. E a capacidade do seu micro SD. Arrastando de baixo para cima, você tem acesso ao modo selfie. E desabilitando o modo selfie. Isso tudo também você pode ter acesso utilizando as teclas, os botões de funcionalidade rápido. Você arrastando para a direita, você tem acesso à biblioteca, onde você pode estar vendo tudo o que você gravou ou fotografou. Outro ponto muito interessante é que você pode abaixar o aplicativo FeioCam e ter acesso a todas as funcionalidades através do seu smartphone. Basta você abaixar o aplicativo FeioCam e nele você terá todas as configurações e acessos que também tem no seu display do seu FeioPocket. Como controle do gimbal, vídeo, slow motion, tipos de controle do gimbal, modo selfie, gravar em 4K, quantos frames por segundo, qualidade, Duração da bateria, duração do cartão de memória, ou seja, caso você não queira controlar todas essas funcionalidades no seu FeioPocket, você pode estar usando o aplicativo da FeioCam. Vamos agora então para os testes de estabilização. Então pessoal, aproveitei o clima nublado aqui na cidade para fazer os testes de luminosidade e de estabilização, que coisa que na viagem que eu fiz para a região de praia eu não fiz esses testes, então vou aproveitar para fazer esses testes aqui. Lá teve muito sol, muita cor, eu tirei várias imagens legais que eu vou usar nos próximos vídeos que a gente vai postar no canal, já tem um vídeo anterior, também já utilizei, então vou aproveitar também para fazer os testes de estabilização que eu não fiz, vou fazer agora para vocês poderem tirar suas conclusões. O teste de áudio também que vocês estão escutando é o áudio dele, não tem microfone externo, não tem uma entrada para microfone externo, então o que vocês estão escutando é dele. Tem cachorro latindo aqui no parque, tem passarinho, não sei se vocês estão escutando, mas eu gostei muito do som dele. Na praia também gostei muito das imagens que eu consegui tirar. E agora eu vou fazer umas imagens aqui e fazer os testes de estabilização. Eu vou fazer os testes de estabilização andando e vou fazer os testes de estabilização correndo. O primeiro teste que eu estou fazendo aqui é o teste caminhando. A menos normalmente o terreno está irregular. Eu estou em um parque aqui na grama, então tem buraco. O segundo teste agora é correndo. Eu gostei muito desse equipamento aqui, ele me surpreendeu positivamente tanto no seu áudio, qualidade de imagem e estabilização. Além disso, perante seus concorrentes de mercado ele tem um ótimo custo-benefício. Eu espero que vocês tenham gostado do review de tudo que eu apresentei aqui nesse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like e até breve!